Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou Vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer Não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Vamos lá comigo lá Sim, um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente defensa na hora Passa de noite assim Não tem que ser uma história Com o princípio Vem e fim E guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispôs Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdade e mentira Verdade e mentira Verdade e mentira A gente é o que é Por meu mulher Seu grande prazer Seu grande prazer Rola pelo mar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente defensa na hora Passa de noite assim O amor O amor não tem que ser uma história Com o princípio O benefício Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Eu te amo E seu grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente defensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio O benefício Que beleza gente Obrigado